Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Lembrando da importância de você curtir, se você gostou, deixa aí o seu comentário para que a gente possa também se inspirar e aprimorar cada vez o nosso trabalho, tá certo? Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, quando vibramos na gratidão, os obstáculos se transformam em oportunidades evolutivas. Mas, aprenda a diluir os seus desafios agradecendo por eles te impulsionarem a ser uma pessoa melhor. Isso irá fazer a diferença na sua vida. Gente, isso é um assunto que eu bato muito nessa tecla, né? Eu bato muito nessa tecla porque eu recebo muitos e-mails, muitos comentários nas mídias sociais de pessoas exatamente que estão sempre se sentindo como vítima das circunstâncias, estão sempre reclamando, estão sempre se vitimizando diante dos desafios. E a proposta do nosso trabalho é que você possa olhar para os desafios com uma nova perspectiva. Ou seja, você possa ampliar a sua percepção de forma que você comece a olhar os desafios como oportunidades evolutivas, porque nós vivemos num universo inteligente, tá? E aqui, nesse universo que nós vivemos, tudo é nos dado na medida certa do que nós podemos carregar, tá? Então, se você está carregando um fardo hoje, é porque você pode carregar esse fardo. E também porque você é responsável por esse fardo. Isso muda o cenário. Quando você... Talvez você possa se chocar, mas eu sou responsável? Sim, você é responsável. Nada acontece sem que a gente tenha, de alguma forma, atraído. Só que a gente não atraiu porque nós somos sofredores, nós somos coitados. Não, nós atraímos para que a gente possa evoluir. Então, quando a gente olha com essa possibilidade de ver o desafio como uma oportunidade evolutiva, a gente vai ficar olhando, procurando a pista, sabendo... Quando o desafio vem, quando aquela situação negativa vem, a gente vai dizer assim, o que é que eu estou aprendendo? Precisando aprender com isso? O que é que eu estou precisando me melhorar enquanto isso? E isso leva a que você possa dar um salto quântico na mente, que é o que eu ensino a fazer no meu curso, né? De um salto quântico na mente. Então, é exatamente essa oportunidade evolutiva que essa cada quântica de hoje está convidando você. E no início de 2017, eu estou lançando a sétima turma do meu curso de um salto quântico na mente. Se você é uma pessoa que está comprometida em levar a sua vida para um próximo nível, aguarde aí que em breve a gente estará falando sobre esse curso que já transformou a vida de quase 1.400 pessoas e quem sabe você esteja na próxima turma conosco. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!